E além do conflito na Ucrânia, a guerra cibernética paralela entre os países também é uma realidade. E nós conversamos com o advogado especialista em crimes de internet, Luiz Augusto Durso, para entendermos como esses ataques funcionam. Vamos conferir. Durso, um prazer receber você aqui e falar mais uma vez conosco aqui na Recordinha. A gente está acostumado, obviamente, a alertar brasileiros sobre golpes que ocorrem justamente nesse mundo cibernético. Mas agora, para falar de um assunto ainda mais sério, o uso de hackers nessa guerra cibernética. São armas que eu acho que a gente nem consegue imaginar. A gente fala tanto de tanques, de bombas atômicas, enfim, nesse mundo cibernético também as armas são poderosas? Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos os telespectadores da Record News. Sempre uma alegria atendê-los. E hoje, para falar de um tema muito mais sério. Realmente, a guerra hoje é híbrida, Gustavo. Ela não é feita só na modalidade física ou presencial. Ela também acontece no virtual. E o impacto é gigantesco, é econômico. Nós vemos que os ataques hoje, direcionados aos órgãos públicos da Ucrânia e também em questões de infraestrutura, têm surtido efeito. Na verdade, a guerra na Ucrânia, a invasão russa, começa a virtual antes da física, Gustavo. Desde janeiro, pesquisadores da Microsoft já apontavam diversos ataques russos contra órgãos do poder ucraniano. Claro que também não se vive ali só de ataque. Também se vive na questão da informação. E eu faço até uma reflexão aqui, lembrando do fim da Segunda Guerra Mundial. Um dos pontos mais importantes para acabar com aquela guerra foi o trabalho do Turing, que conseguiu quebrar o enigma para conseguir interceptar comunicações dos nazistas. E assim, isso auxiliou no fim da Segunda Guerra Mundial. Também acontece isso nessa guerra. A procura, a pesquisa ou a intenção nas invasões pela informação. Quanto mais informações tivermos, aquele órgão, aquele governo tiver, também mais bem preparado ele atua nas questões de ataque e físicas. Então, há uma utilização muito grande por parte da Rússia dos vírus de exclusão de dados. Então, há um ataque a todos os órgãos ali, governos, o governo ucraniano, que está sendo atacado para a remoção dos dados, mas também para a interceptação dessas informações. Um outro objetivo, Gustavo, é com relação à desinformação, para afetar a população em geral. Então, o governo russo se aproveita para difundir notícias falsas, como, por exemplo, dizer que o presidente da Ucrânia fugiu, ou que os caixas eletrônicos não estão funcionando. Notícias essas realmente que viralizaram para criar esse cenário de caos. Então, a internet hoje, chamam até da guerra do TikTok, que está sendo acompanhado pelos internautas nas redes sociais, também tem um cenário muito negativo com relação à utilização das fake news na guerra, uma vez que pode-se aumentar esse temor, pode-se aumentar essa reação da população de querer o fim e, muitas vezes, a rendição da Ucrânia em razão de mentiras, sendo que, na verdade, o país resiste arduamente às empreitadas e às ataques da Rússia. Não só no âmbito virtual, mas no âmbito físico também. O Durso fez essa brilhante reflexão sobre o Turing, né? Tem um filme que é maravilhoso, para quem quiser entender justamente, é o Jogo da Imitação, o filme indicado ao Oscar, não lembro ao certo se ele foi o vencedor do prêmio, mas conta detalhadamente como a agência de inteligência do Reino Unido conseguiu descobrir esses códigos dos nazistas para conseguir vencer a guerra. Durso, você citou a Microsoft. Hoje, se não me engano, o governo ucraniano fez um apelo ao Vale do Silício, às grandes empresas do Vale do Silício, para ajudar no combate a essa desinformação e também nessa guerra cibernética. As grandes big techs vão entrar, já entraram nessa guerra cibernética e elas podem auxiliar de alguma forma? Já entraram, sim, e estão apoiando a Ucrânia. Nós temos empresas como TikTok, YouTube, Facebook e Instagram, que já estão, de alguma forma, afastando a informação das empresas de comunicação do governo russo, como a RT e Sputnik. Então, já tem uma iniciativa. Também vemos as big techs, de alguma forma, interferindo no cenário econômico. Então, a Apple já prometeu que não entregará mais seus produtos para a Rússia enquanto não houver o fim da guerra ou que se diminua os ataques. Com relação ao Turing, Gustavo, realmente era o início da criptografia. Então, hoje o cenário tem também essa guerra para descriptografar as informações. E aí, essas big techs têm um papel importantíssimo também na comunicação, na liberdade da comunicação. Nós vemos que, de fato, a gente consegue acompanhar muitas imagens, muitos flagras e muitas denúncias de ataques a civis e etc., pelas redes sociais e pelos vídeos por lá viralizados. Então, essa liberdade para que os usuários ucranianos possam disponibilizar o seu conteúdo também é super importante. E aí, as redes sociais estão apoiando, mas também tentando diminuir os alcances das publicações das agências russas, até porque há uma iniciativa para não tratar isso como uma guerra lá na Rússia, e sim há uma pontual interceptação ali da situação. E também, Gustavo, nós temos o Facebook desmonetizando, então tentando, de alguma forma, diminuir a renda das empresas russas e também do governo russo. Então, o Facebook já anunciou que vai desmonetizar todo tipo de comunicação dessas pessoas ou dessas figuras que estão, de alguma forma, conseguindo monetizar conteúdo com relação à guerra. E também, o Facebook hoje prometeu que vai utilizar uma parte de doações para doações para a guerra. Então, uma parte de monetização também vai ser destinada a essas vítimas civis, principalmente, da guerra. Então, as big techs também estão preocupadas, também estão apoiando, indignadas, por óbvio, com esse cenário, preocupadas, uma vez que uma figura ainda oculta, mas muito importante nesse cenário todo de guerra, de fato, é os Estados Unidos, que a gente sabe que pode, de alguma forma, interferir. E lá as big techs residem, cresceram, e tem todo o interesse em que isso acabe logo, antes que isso se torne algo muito maior e preocupante. Nós também temos grupos hackers mundiais agindo. Então, o Anonymous é um deles, um dos mais famosos, já estão e prometeram atacar durante todo esse período os órgãos russos, estão fazendo. Inclusive, pouco se fala desses ataques na imprensa e na mídia russa. E aí o Anonymous conseguiu interceptar ali a comunicação, atacar e invadir algumas emissoras de TV e publicam nas TVs ali russas as imagens da guerra. Então, também vejam como os ataques cibernéticos podem ter um impacto muito grande, abrindo os olhos da própria população russa, porque a gente sabe que, quem sabe, veremos o Putin sozinho nessa guerra, uma vez que a população duvido que apoiará esse cenário por muito mais tempo. Então, a liberdade que a internet nos traz, principalmente agora, é superimportante para alertar a todos, principalmente a população ucraniana e russa, do que está acontecendo e para que elas possam difundir e divulgar o cenário absurdo que enfrentamos hoje. E esse é um dado interessante, né? Vale até a reflexão, né, Durso? Porque, diferente da guerra em território, que a gente vê, obviamente, a participação apenas de Rússia e Ucrânia até esse momento, no cenário virtual, a participação de civis, de grupos de hackers como Anonymous, é muito maior, seja para um lado ou para o outro. Assim como há grupos pró-Rússia, há grupos pró-Ucrânia, que atuam para desestabilizar ambos, né? Isso é algo bem interessante dessa guerra híbrida que você tinha mencionado no começo da nossa conversa, né? Até porque, Gustavo, é muito desproporcional, não só do poderio bélico, sabendo que a Rússia é a segunda maior potência militar do mundo e a Ucrânia não é, está muito distante disso. O mesmo cenário se repete quando falamos de ambiente de cibersegurança, Gustavo, uma vez que a Rússia é um dos países que mais investe e que mais ataca o mundo. Nós acompanhamos como o Brasil, de fato, também já foi diversas vezes atacado por grupos hackers russos. Então, a Rússia é, de fato, um modelo negativo, por óbvio, de evolução tecnológica do ponto de vista de ataques hackers. E eles estão usando todo esse poderio para prejudicar, para ter informações e para apagar, além dos ataques de negação. Então, já diversos sites de comunicação, principalmente do governo ucraniano, saiu do ar em razão dos ataques de negação, que seria uma absurda quantidade de acessos a determinados sites, até que o servidor não consegue dar conta de atender tantos usuários e aquele serviço acaba caindo. Eles podem afetar também, assim, os e-commerce, as entregas de questões necessárias e básicas aos civis, que podem depender da internet para adquirir itens básicos de sobrevivência. Então, realmente, é muito complicado esses ataques. E aí, os civis estão interferindo. O governo ucraniano pediu ajuda para quem quiser ajudar do ponto de vista de ataque, então, para, de fato, atacar os russos, mas também na questão de defesa, para que se proteja a informação, para que não se apaguem os dados, para, de alguma forma, ter um equilíbrio nessa guerra híbrida, porque está totalmente desequilibrada. Nós sabemos disso. E muita gente, Gustavo, previa, principalmente economistas, previam a queda das criptomoedas, mas o mercado tem entregado um cenário muito diferente. As criptomoedas, principalmente as bitcoins, valorizaram muito nas últimas semanas, nos últimos quatro dias, desde quando se começou a guerra, principalmente por causa da guerra, sabendo que pode ser uma forma não só de auxiliar e ajudar a Ucrânia com investimentos, com doações, etc., mas também que é uma forma que os usuários estão verificando de proteger o patrimônio. Então, os civis estão transformando o seu patrimônio em criptomoedas, e aí você tem uma facilidade muito maior até para fugir da guerra. Esses refugiados conseguiriam transformar tudo em criptomoedas e, com seu celular, poder se deslocar ali para os países próximos, como a Polônia e etc. Então, está tendo um aumento também de valorização das criptos, sendo que a tendência prevista pelos economistas era a queda para todos os ativos de risco e que se valorizaria o ouro e o dólar. Mas, na verdade, surpreendentemente, a internet mais uma vez mostra como é forte nesse cenário de instabilidade e que as criptomoedas têm servido no auxílio ao combate, podendo fazer doações e auxiliar quem precisar, mesmo tendo ataques a todas as instituições bancárias ucranianas e as russas, sofrendo as sanções por parte da ONU, da OTAN e dos governos. E também é uma forma para os russos também de preservar o patrimônio. Então, ambos os países, a população de ambos os países tem utilizado as criptos nesse cenário. Então, pode verificar como é uma tendência também de utilização democrática e que vai valorizar as criptomoedas, presumo-se que irão valorizar nesses próximos tempos aí. Espera-se que a guerra acabe logo, mas enquanto houver guerra, as criptos devem valorizar também. e que vai valorizar as criptomoedas. E aí